Mudando de assunto agora, mas ainda falando de eleições, a gente sabe que a venda de votos é um crime eleitoral passível, até mesmo de prisão. E é também um crime contra a sociedade. Vender o voto pode gerar duras consequências para todos nós. A poucos dias das eleições é preciso fazer um exame de consciência e analisar tudo o que foi dito e apresentado pelos candidatos durante o período eleitoral. É hora de tomar a decisão mais sensata e escolher o melhor representante para a população nos próximos quatro anos. O eleitor carrega a responsabilidade de escolher entre uma autocracia ou uma democracia. Numa autocracia ele declara o seguinte, eu só quero ser mandado, eu quero obedecer e acabou. Quero um chefe que me mande, eu vou calar a boca e vou trabalhar aqui e acabou. E numa democracia ele participa das decisões que ele vai obedecer. Esta é fundamentalmente a responsabilidade. Às vezes a gente fala democracia, 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 mas não põe a democracia contra o quê? Se não é democracia, é o quê? Se não é democracia, é uma autocracia. E é justamente nesses dias finais que as ofertas ilegais de compra de votos começam a aparecer. Candidatos mal intencionados utilizam da troca de bens e serviços para conseguir voto. E vale de tudo. Dinheiro, alimentos, objetos de valores e até cargos. A compra de votos pode ser a oferta de qualquer vantagem, bem ou qualquer promessa em troca do voto. A compra de votos é um crime eleitoral que pode punir tanto quem compra, quanto quem aceita participar do esquema ilegal. Além disso, a partir da atitude egoísta de um único indivíduo, a sociedade toda pode pagar pela irresponsabilidade na hora de votar. É um crime eleitoral com pena de até quatro anos de reclusão. O candidato que pratica esse crime também, a depender da gravidade da conduta, se ela for poder inclusive influenciar no pleito, no resultado final, pode até tornar ineligível. Para o professor, muitas vezes a compra de votos está relacionada ao estado de miserabilidade que algumas pessoas vivem. E é aí que os candidatos desonestos aproveitam para tirar vantagem. Alguém que não tem dinheiro para o gás, que não tem dinheiro para o rancho da semana, e vê naquele dinheiro recebido o alimento da semana ou o gás para o mês. Ou seja, a exploração da miséria econômica é bastante comum. E é muito difícil a gente criminalizar aquele miserável, aquela pessoa que está na extrema pobreza, dizer para ele, olha, não venda seu voto, entendeu? Não troque por um botão de gás que vai dar o mês inteiro para você. Quando isso acontece, abandonamos a democracia e somos obrigados a obedecer a quem tem o poder, afastando-se de decisões importantes que promovem o bem para todos. Vender o voto é muito pior do que ser um crime, porque o crime termina na condição jurídica. Vender o voto é construir uma sociedade onde os ricos se elegem. E se você não é rico, para participar desse circuito de eleitos, sobra para você amargar quatro anos de obediência e submissão a esta construção de sociedade. Pense bem antes de tomar qualquer atitude precipitada. Vender o voto é vender a sua cidadania e os seus direitos. Nessas eleições, pesquise, investigue o passado do candidato. O voto é secreto e é um dever seu pelo bem da sociedade. Ninguém vai ficar sabendo em quem você votou. É uma garantia que o eleitor tem para fazer a manifestação da sua vontade ali na urna eleitoral de forma bastante tranquila, bastante serena, sabendo que ninguém vai ficar sabendo do seu voto e você poderá escolher com base unicamente na sua própria consciência. Em síntese, ela alimenta este circuito de enriquecimento de poucos e empobrecimento de muitos. Por isso, a necessidade de a gente denunciar mesmo a compra de voto. Porque a gente não está só denunciando um crime. A gente está denunciando um modelo de sociedade onde a gente fica cada vez mais pobre. E essa questão não é pobre só de roupa, só de comida. É pobre de saúde, é pobre de felicidade. É isso mesmo. Essa é a série Valor do Voto que a TVC estreou hoje, portanto, trazendo esses VTs, essas reportagens com orientações sobre os riscos, os perigos, o desserviço que é você vender o seu voto para um candidato ou outro. A gente tem que pensar no coletivo, minha gente, pensar no bem da cidade como um todo. Não no seu bolso ali que vai durar aquele benefício momentaneamente. Se a gente quer o melhor para a cidade, se de fato quer mais emprego, quer mais infraestrutura, quer mais saúde, quer mais educação, mais segurança, a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Escolher um candidato pelo que ele vai fazer pela nossa cidade a longo prazo. Médio ou longo prazo, dá para dizer, não naquele momento apenas. Se auto-beneficiar somente, isso não é realmente legal e nem legal no sentido de sociedade e legal no sentido de justiça também.